Troquei por LED! Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e hoje eu estou aqui com o André do canal da Infocar. Tudo bom André? Fala Marlon, mais uma vez juntos aí. Beleza, se você ainda não viu, o André foi quem me conseguiu o Porsche para fazer o vídeo da pegadinha do Porsche. Eu vou deixar aqui no card para você ver esse vídeo caso você ainda não tenha visto. Então eu quero até desafiar o seu público, ver se o seu público é *** mesmo Marlon. Quero ver todo mundo enchendo de like lá, se inscrevendo. Vamos ver galera do Uber. Beleza. E olha só, a Philips entrou em contato aqui com o André, porque eles viram o meu vídeo que eu andei fazendo à noite, né André? Sim. E eles viram que a minha lâmpadinha aqui não era de LED. E a galera já reclama muito como você disse. E a galera colocou nos comentários e tal, troca por LED, troca por LED. A Philips também viu o vídeo, falou com o André e mandou aqui um joguinho de lâmpadas de LED para a gente trocar essas lâmpadinhas aqui. E mandou também um cogitinho de lâmpadas vermelhas para a gente trocar lá atrás a luz de freio do carro. E aí acaba aquele hashtag troca por LED. Acaba aquele hashtag troca por LED. Então vamos fazer a troca aqui? Vamos. A gente vai desmontar agora aqui e vamos tentar fazer a troca. A gente vai mostrar que é super simples, cara. Qualquer um pode fazer, até eu, um retardado aqui, a gente troca, né? É um facinho. Perfeito. Vamos lá, como é que vai funcionar aqui? Só puxar? A gente vai puxar. Bom, aqui no Coralinha do Mar lá é tudo fácil, né? Aí, já tá facinho. Ó, ativa a tampinha, é super simples. E agora a gente vai tirar a luz. Pra isso a gente vai... Nossa, tô arrebentando a caixa aqui, tudo bem, Michel? Tranquilo, já era. E agora, como que a gente vai tirar a luz? Tá fervendo aqui, velho. Tá fervendo a lâmpada? Pera aí, vou apagar aqui. Dá um off. Bom, é só desligar aqui. Aqui no Coralinha é bem mais fácil, a gente puxa aqui por cima. Isso. Olha que é a lâmpadinha aqui, ó. O Pingo, né? É o Pingo, como vocês falem. Aí, peguei essa aqui, que é da Philips, né? A gente troca, comparando as duas lâmpadas aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas as duas lâmpadas diferentes. Elas são do tipo Pingo, né? Então, agora a gente coloca essa aqui. É Pingo LED. O encaixe é super simples. Laca aqui já. Essa aqui é estilo Pug and Play. Olha aí, dá uma encaixadinha. Olha como já muda. Mano, olha a diferença, velho. Já mudou aqui, não sei se vocês estão vendo. Caraca! Essa aqui é de LED, essa aqui é de Pingo. Vamos trocar outra? Mano, vamos fazer essa aqui. Vamos trocar essa aqui também, né? Vamos. Já empolgou, hein? Ficou bonito, hein? Vamos lá, vamos trocar essa aqui de trás primeira. A gente ainda vai estar deixando uma com a outra ainda para comparar. Então, deixa eu puxar aqui. Aí, acho que é só deslocar para o lado, né? Isso. Pronto. Aí, saiu aqui. Exato. Agora, só ver como que tira a lâmpada agora. Uh, caralho! Mano, não acredito. É claro que vai estar quente. Quenta pra caceta, velho. Bom, tem uma proteção de ferro e foi aí que ele queimou, né? Bom, agora a gente vai trocar a do meio, né? Que tipo de lâmpada aqui é aquela? Aquela mais larguinha? Isso, essa outra lâmpada aqui, ó. Então, é essa aqui. Essa aqui que... O pessoal costuma chamar de torpedos e tal. É a mais larguinha aqui. Parece uma pílula. Não, isso aqui é fácil. É só tirar essa proteção aqui, mas a proteção deve estar perdendo. Então, encaixei aqui a lâmpada e... Pera aí. Aqui, olha aí. Olha aí. Agora a gente encaixa aqui, né? Agora o carro virou praticamente um estúdio, velho. Olha aí, rapaz, ó. Olha só. Fiquei. Tudo bonitinho. E aí, cara, vamos trocar as lampadinhas vermelhas lá de trás agora? Bora, bora. Vamos lá pra trás. Vamos lá pra trás, hein? E a gente vai vir aqui atrás. Aqui, a gente tem o farol. Esse aqui, né? Essa aqui é a lâmpadinha vermelhinha. Aqui, tem que puxar aqui. Aqui. E aí, a gente só puxar aqui, né, André? Exato. Aqui é facinho demais. Aqui, olha aí, ó. Olha como é fácil. Aqui é muito facinho. Não sei se vocês estão vendo aí, né? Ah. Uma mão com açúcar esse aqui. É só puxar aqui, ó. Já era. Essa aqui é a lâmpada que tá... A original, né? Tá até meio pretinha em cima, não sei se dá pra ver bem. Mas não tava queimada, não. Não, acho que é polígico, né? É. E aí, essa aí é a lâmpada que a gente vai colocar, né? Exato. Facinho também. Pra vocês verem, é o mesmo encaixe. Mesma conexão. Só que esse aqui é LED. Né? Aí, ó. Fácil. Facinho, né? Aí é só colocar aqui. Acho que girar aqui, né? Pronto. Bom, deixa eu ligar o farol aqui. Liga aqui. E, ó. Essa aqui, né? As duas. Vermelhinha. Vamos comparar com a outra aqui. Vamos lá. Pode ver que aquela lâmpada é comum. É mais fraquinha, né? É. Essa aqui tá um vermelhão mais bacana. Classudo. Classudo, que nem eu costumo dizer. Né? É. Bom, André. Valeu aí. Valeu. Obrigadão. Obrigado a Philips pelas lâmpadas. Valeu. E vejo você no próximo vídeo. E enche o vídeo do Marlon de like. E tudo aquilo. Aqui todo mundo. Deixa o dedo. Deixa o dedo. Acaba no próximo vídeo. Beleza. Falou. E aí. Tchau. 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 Tchau, tchau.